Fala, Breno, tudo bem? Boa tarde, prazer falar com você. Véspera aí de viagem e de rodada de campeonato brasileiro, e a arrancada do Grêmio na competição não foi muito boa, né? É um campeonato que se deposita uma expectativa muito forte em 2021, justamente porque o Grêmio não tem Libertadores da América, o torcedor sonha com esse título. O que vocês avaliam que não deu certo nesse início de Brasileirão, que precisará ser corrigido já quinta-feira fora de casa contra o esporte. Obrigado. Boa tarde, boa tarde, Matheus. Então, acho que a gente tem, todo mundo tem ciência, né? Que a gente não começou bem o campeonato, não fizemos um grande jogo agora domingo, não fizemos um bom jogo, mas a gente sabe que a gente tem condição e pode melhorar muito ainda, então a gente vai trabalhar agora essa semana para, nesses dois próximos jogos, conseguir seis pontos, que vai ser muito importante para a gente. Breno, ainda nesse ponto, por mais que o Grêmio não venha demonstrando o futebol que todo mundo espera que demonstre, principalmente depois da conquista do Campeonato Gaúcho, da classificação aí na Sul-Americana, da maneira como foi na Copa do Brasil, você vem se destacando. Se por um lado o Grêmio ainda não demonstrou o futebol que a gente está esperando, você vem se destacando. Como é que você trabalha também com isso? Porque os elogios, eles vêm para você, mas o grupo vem acabando sendo cobrado pelas atuações. Como faço para equalizar esse detalhe? Boa tarde, Rafael. Lógico que eu fico contente de estar fazendo bons jogos, mas também sei que nada disso importa se a gente não conseguir os resultados, se o grupo não desempenhar um bom futebol e não conseguir as vitórias. Eu acho que a gente foi coroado com esse título gaúcho, que foi muito importante para a gente, para dar sequência na temporada, mas a gente tem ciência e vamos trabalhar para melhorar e conseguir os resultados agora já nas próximas partidas. Tudo bem, Breno? Boa tarde. Existe uma ansiedade muito grande por parte dos torcedores para a estreia do Douglas Costa. Eu queria que você falasse, como tem sido os trabalhos com ele, a ansiedade de vocês também, jogadores, para que ele possa fazer essa reestreia com a camiseta do Grêmio. E o que ele tem passado para vocês? Ele já garantiu que tem condições para jogar na quinta-feira, viajar com o grupo amanhã? Boa tarde, Bruno. A ansiedade é para ele jogar o mais rápido possível, né? É um cara que jogou em alto nível, um cara de alto nível, então que vai nos ajudar bastante. Mas se ele tem condição ou não, aí eu deixo para o preparador físico, para quem tem capacidade para responder isso. Mas a gente espera que ele, o mais rápido possível, esteja à disposição para ajudar a gente. Breno, justamente ainda sobre o Douglas Costa, muita gente fala que, por ser um jogador da importância que ele tem, não só para o futebol brasileiro, por ter jogado em Copa do Mundo, mas por ter jogado, por exemplo, em Juventus, em Bairro de Munique, ele vai mudar o Grêmio de patamar. Dá para dizer isso? Que ele já ajuda também nos bastidores, nesse contato, para aumentar o nível de todo o elenco? Boa tarde, Simon. Ah, eu acho que com certeza, né? Um cara com a experiência dele, com a vivência que ele tem de Europa e seleção brasileira, é um cara que só ali no dia a dia já nos ajuda bastante, já conversa bastante com a gente, já nos apoia muito, então, ele dentro de campo vai nos ajudar ainda mais. Bom, Breno, o torcedor do Grêmio deposita já há anos uma esperança muito grande no Campeonato Brasileiro, e o Grêmio, por muitas vezes, está na Libertadores da América, acabou priorizando a competição continental, né? E deixando, até colocando um time misto no Campeonato Brasileiro. Aí, esse ano, o Grêmio não está na Libertadores, e a esperança toda, mais uma vez, se volta para as atenções no Campeonato Brasileiro, e o Grêmio arranca aí com maus resultados, com duas derrotas. Como fazer para que essa motivação que está girando em torno do Campeonato Brasileiro não caia de acordo com os resultados, e o Grêmio siga focado nessa competição e não priorize, por exemplo, uma Copa do Brasil, onde o Grêmio tem um caminho mais curto, quem sabe, para conseguir atingir novamente a Libertadores em um título nacional, e manter o foco, pelo menos mostrar para o torcedor que o foco continua sendo no Campeonato Brasileiro. É isso que vocês têm conversado no vestiário? O foco? É esse? É nessa competição? Boa tarde, Gustavo. Cara, o Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos que a gente tem para disputar, e o Grêmio sempre entra para ganhar. A gente sabe que a gente não começou bem, mas isso não muda em nada, a nossa motivação, o nosso foco, tanto no nosso trabalho, quanto no nosso grupo, a nossa confiança, e a gente vai continuar trabalhando, treinando para evoluir, para melhorar e para conseguir os resultados. Breno, boa tarde. Nesse início de Campeonato Brasileiro, o Grêmio foi vazado quatro vezes em dois jogos. A gente não tem mais o acompanhamento do treino por causa da pandemia. Como é que vocês estão trabalhando essa questão da defesa? Porque agora vem um jogo atrás do outro, principalmente viajando bastante. Como é que vocês têm ajustado essa questão? Até porque o Thiago Nunes também está testando alguns jogadores. O que vocês estão trabalhando especificamente para melhorar essa parte da defesa? Boa tarde, Leonardo. Claro, isso incomoda, porque a gente trabalha ali para não ser vazado, para não tomar gol, mas a gente tem que continuar treinando e evoluindo e ouvindo o professor Thiago, ouvindo o que ele quer e o que ele espera e as, como eu posso dizer, as táticas, as melhores estratégias para o jogo para a gente conseguir evoluir nessa questão e parar de tomar gol e tomar o quanto menos gol possível. Breno, boa tarde. Eu queria saber qual é a tua expectativa para ser convocado para a Seleção Olímpica, já que a convocação agora nos próximos dias, como é que está a tua cabeça? Não sei se já tem uma informação extra-oficial, já chegou para ti e também pensando que tu vai realizar o teu sonho provavelmente sendo convocado, mas também vai acabar desfocando o Grêmio num período ali que pode ter as matamatas da sua americana, né? Como é que fica esse misto de sentimento e expectativa também? Obrigado. Boa tarde, Lucas. Claro, não posso ser hipócrita de dizer que eu não tenho expectativa quanto a isso, mas o meu foco é trabalhar um dia de cada vez. é esperar o dia de quinta, se tiver o nominal ou não, continuar trabalhando. Agora o foco é total no jogo contra o Esporte, depois no jogo contra o Cuiabá, o foco é cabeça total no Grêmio e o que vier a gente vai dar sequência. Breno, até no início da temporada, o Grêmio tinha muitos problemas na bola aérea. Coincidentemente, até acabou diminuindo um pouco com também a entrada e a volta do Jeromel e do Kahneman. Gostaria de saber de ti como é que é jogar com a dupla já consolidada e de história no Grêmio, para a gente que está tendo essa tua primeira temporada e como é que foram também essas conversas, os trabalhos em relação ao posicionamento defensivo do Grêmio na bola parada. Boa tarde, Wesley. Ah, claro, né? O Jeromel e o Kahneman, eles já são consolidados, já tem toda uma história dentro do clube, uma história vencedora, né? E são caras que nos ajudam muito ali dentro de campo, me ajudam também. Estão sempre conversando e me ajudando em várias questões ali dentro de campo. Então, a volta deles com certeza foi um ganho enorme para a gente e agora a gente tem que trabalhar para sempre melhorar e conseguir os resultados. Breno, eu queria perguntar para ti a respeito da experiência da seleção brasileira. Claro que esse é um foco normalmente nas tuas coletivas agora, mas o que tu conseguiu absorver da seleção brasileira para trazer para o Grêmio e o que tu acha que isso vai ser na evolução da tua carreira, né? Querendo ou não, é uma baita experiência, né? Boa tarde, Gabriel. Ah, com certeza uma grande experiência foi, né? Trabalhar com atletas de alto nível e também é uma premiação, né? Do trabalho que eu venho realizando aqui no Grêmio. Mas é como eu disse, o meu foco está no Grêmio, o meu foco está em ajudar o Grêmio nas próximas partidas agora do Campeonato Brasileiro e dar sequência no trabalho para que, se eu for convocado, eu possa desempenhar o meu melhor trabalho lá também. Breno, eu tenho duas perguntas, como eu sou o último, vou abusar a fazer duas perguntas. Primeiro, eu queria saber o que o Mauri, o pessoal da Comissão Técnica, já falou contigo, especificamente contigo, que é um cara que vai sentir bastante isso, sobre gramados que vocês vão enfrentar nas próximas rodadas contra o Sport, até é um gramado melhor do que o gramado que o Grêmio vai enfrentar contra o Cuiabá. O que já te passaram sobre a condição desse gramado, o quanto isso aumenta a dificuldade especificamente para a tua posição. E depois eu queria um relato teu sobre os treinos com o Douglas Costa, um cara que jogou, com quem ele jogou, com tudo que ele sabe, é bem mais difícil defender chutes do Douglas Costa. Boa tarde, Jeremias. Com a questão do gramado, a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de adversidade que a gente venha encontrar, seja gramado, seja iluminação, seja clima, seja qualquer coisa, o jogador do Grêmio tem que estar preparado para isso, né? E com relação ao Douglas Costa, eu treinei até poucas vezes com ele, porque quando ele voltou agora eu estava com a seleção, então eu voltei agora e treinei poucas vezes ainda com ele, mas já dá para perceber ali pelas movimentações que ele é um cara diferente e tomara que ele esteja apto logo para nos ajudar ali nas partidas. valeu, obrigado, um abraço a todos.